Eu não acho que se possa fazer a avaliação de um político pelo que ele disse, pela frase que ele disse, porque certamente ele não está 24 horas por dia a pensar no que disse. Acho que sim. A minha reflexão iria, neste caso, para a carta de saída do Alfredo Barroso do PS e para uma reflexão muito importante que eu penso que ele faz. Já agora gostava de dizer que foram escritas coisas completamente impróprias sobre o Alfredo Barroso, eu não conheço Alfredo Barroso, não sou nem votante do PS nem do Bloco de Esquerda e portanto estou à vontade que ele disse que ia apoiar. Agora eu acho que se deve discutir, não as pessoas, mas as ideias e ele lançou algumas muito importantes, nomeadamente esta perda de identidade do PS enquanto partido da social democracia e que defende nomeadamente as empresas estratégicas que não dá a mão, neste caso, a negócios chineses que são feitos com a proteção da ditadura de um partido comunista na China e é preciso distinguir aqui o que é que são os negócios chineses das populações chinesas que eu acho que devem ser absolutamente acolhidas por nós e portanto os dois, nós dizemos os chineses, os alemães e às vezes por linguagem juntamos tudo no mesmo pacote e não é, até porque os trabalhadores chineses têm pago como ninguém a queda salarial no mundo. E de facto quando nós olhamos para esta, por exemplo, a posição do PS em relação à TAP, privatiza-se mas só uma parte, o que é que o PS tem a dizer sobre a EDP? Privatiza-se? É porque nós estamos a falar da energia, ou seja, eu acho que muito mais do que a GAF é nós discutirmos as políticas concretas e sobre isso nós não vemos o PS ter uma política diferente e não vemos sobretudo o PS aparecer aqui como uma verdadeira alternativa, ou seja, continua-nos a vender um bocadinho a política do inevitável e diz, desse ponto de vista eu concordo com a Sofia, que é, nós vamos acabar com a austeridade mas não explicam como é que vão acabar com a austeridade. E eu lembro-me de uma frase de um grande amigo meu, infelizmente já morreu, e ele dizia, agora a propósito do PS, eu creio que esta frase se adequa muito bem, ele dizia-me, eu em 1975 era do PSD, tenho exatamente as mesmas ideias e agora voto no Bloco de Esquerda.